A Igreja Assembleia de Deus Restauração Divina na cidade de São João da Boa Vista, São Paulo Com os pastores Wanderson e Cleusa Basílio Convida a todos para a grande cruzada de milagres Preletor Pastor Davi Souza Nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2018, às 19 horas Rua Doutor Santo e Isaac Toa, 36 Vila Brasil São João da Boa Vista, São Paulo Grande cruzada de milagres Venha receber seu milagre A Igreja Assembleia de Deus